Mohamed Zubair, pesquisador e refugiado rohingya no Bangladesh, enfatizou a brutalidade dos crimes cometidos sob a liderança de Myung Lang. Segundo ele, o exército de Mianmar não apenas matou milhares de rohingya, mas também perpetrou atos de violência sexual indescritíveis contra mulheres e meninas. Ele argumentou que tanto o TPI quanto o Tribunal Internacional de Justiça têm o dever de agir para garantir justiça às vítimas e evitar novos episódios de violência. Thun Kim, presidente da organização rohingya birmanesa no Reino Unido, classificou o anúncio como um raro momento de celebração para os rohingya. Ele lembrou que por anos a comunidade internacional ignorou os abusos sistemáticos do exército de Mianmar, o que abriu espaço para o genocídio contra essa minoria. Para ele, esse avanço no TPI é mais um passo importante em direção à responsabilização. Hunan Sao Luin, cofundador da Coalizão Livre Rohingya, também celebrou o pedido, afirmando que é hora de acabar com a impunidade dos responsáveis pelos crimes contra os rohingyas. Ele demonstrou esperança de que o mandado de prisão seja emitido rapidamente e que isso pressione Mihang Lang a reconsiderar a atual situação política em Mianmar. Já Melanie O'Brien, presidente da Associação Internacional de Estudos sobre o Genocídio, reforçou a importância do movimento do TPI para a justiça dos rohingyas. Mas lamentou que o pedido de prisão não inclua acusações de genu pontinho pontinho apesar das evidências claras.